Você gera valor na vida de alguém? Você acha que você gera valor na vida de alguém? O que é gerar valor na vida de alguém? Hoje, quinta-feira, já são sete... 19, já estamos aqui há 20 minutos. Já estamos 19 e 40, quase. O que eu estou fazendo aqui? Hoje, numa quinta-feira, você acha que eu não tinha coisas para fazer? Você acha que eu não tenho uma família? Acabei de falar para vocês no início. Eu tenho uma esposa linda, Elana Brasil de Souza. Tenho um filho, Misa Elso do Brasil, lindo, um ruivo lindo, de nove anos. E está chegando ao OSAF. Está às vésperas de chegar meu segundo filho. Meu segundo amor que Deus está me dando. Então, preste atenção. Eu tenho coisas para fazer. Mas estar aqui hoje, falando com você, me faz entender o que? É que eu estou aqui gerando valor na vida de vocês. O que é gerar valor na vida de vocês? É uma palavra que eu falo. É uma frase que eu falo. É um gatilho de memória que vai mudar a sua história. É falar para você assim, preste atenção. Se importe com aquilo que é importante para ela. Muitas vezes você se importa com aquilo que é importante para você e acaba perdendo. E o ser humano, existe alguns medos que o ser humano traz. Nós temos gravado isso na nossa aula sobre Napoleão Rio, contribuições de Napoleão Rio, mas existem alguns medos. E um dos medos que o ser humano tem é o medo de perder o amor de alguém. Isso, isso bate, sempre bateu. Isso é muito sério. As pessoas, muitos não querem entender. E muitos acabam perdendo amores de pessoas porque não entendem realmente que existe esse medo. E esse medo, muitas vezes, é inconsciente. O que é o medo de perder o amor de alguém? As pessoas têm medo de perder o amor do marido, o medo de perder o amor do filho, o medo de perder o amor de amigo, o medo de perder tudo. Por quê? Elas botam na cabeça delas no inconsciente de modelo que elas trazem com elas que elas vão perder. E ninguém perde ninguém. Quando você entende que você gera valor na vida de alguém, você não perde ninguém. Eu não perco a minha esposa, eu tenho 13 anos de casada, porque eu tenho certeza que eu não perco a minha esposa, porque eu sei que eu gero valor na vida dela e ela gera valor na minha vida. Há 13 anos atrás, quando nós começamos a nossa vida, nós não tínhamos nada. Nós só tínhamos a fé e a coragem. Nós fomos morar numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, na comunidade da Mangueira, lá em cima, onde todo mundo... A gente chorava e ninguém ouvia. E nós começamos, eu e ela sozinho. E casais inteligentes crescem juntos. E nós começamos a vida. E eu gerei valor na vida dela e ela gerou valor na minha vida. Não vai ser agora que eu vou ter medo de perder o amor dela e nem ela tem medo de perder o meu amor. Quando eu fico com esse medo de perder o amor de alguém, é porque... E quando eu perco o amor de alguém, é porque eu não estou gerando mais valor na vida de vocês. E aí